Samsung Galaxy A12 ou Samsung Galaxy A13, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Galaxy A12 como o Galaxy A13, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A12 pesa 205 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Já o Galaxy A13 pesa 192 gramas e tem 8,8 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy A12 vem com uma tela TFT PLS LCD de 6,5 polegadas HD+, com 270 ppi. Já no Galaxy A13, você vai encontrar uma tela TFT PLS LCD de 6,6 polegadas Full HD+, com 400 ppi. Referente às câmeras O Galaxy A12 vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 5 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, tanto o Galaxy A12, como o Galaxy A13, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 8 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A12, você vai encontrar o processador Helio P35, com 4 GB de memória RAM, e 64 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy A13, você vai encontrar o processador Exynos 850, com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A13, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A12, ou Samsung Galaxy A13? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.